Próximo às 17 horas desta última segunda-feira, dia 4 de dezembro, o corpo da jovem Beatriz Carnaúba foi encontrado no rio Arinos, no município de Joara. Ela estava desaparecida desde o último domingo, dia 3, após o barco em que ela, seu namorado e outras pessoas estavam ter tombado no rio Arinos, em nossa cidade. Ela era moradora de Novo Horizonte do Norte e estava aqui na cidade de Joara, junto com seu namorado e os amigos. Quando o barco virou, as pessoas que estavam ali, muitos conseguiram escapar, porém, Beatriz e o seu namorado acabaram por desaparecer nas águas do rio Arinos. Ela foi encontrada em uma região de chácaras em nossa cidade, conhecida como Linha Araputanga. E lá estava o seu corpo no fim da tarde e já adentrando o período da noite, a funerária da nossa cidade, juntamente com as forças policiais, estiveram lá fazendo a retirada do corpo. A Polícia Civil esteve lá para reconhecer a área, coletar as informações, para posteriormente ser instaurado o procedimento de perícia. Uma equipe da Polícia Militar esteve fazendo acompanhamento e foi feita a retirada por essa equipe da funerária do corpo. As buscas seguem pelo município de Joara, no intuito de localizar o jovem namorado desta menina desaparecido desde o último final de semana.